Oi gente, eu sou a Laís e hoje eu vim gravar um vídeo, uma musiquinha, assim vou louvar. Me liga, eu iria louvar, se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem um elefante, nem um urso, nem peixinho eu sou, mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fede assim, assim vou louvar, assim vou louvar, assim vou louvar. Então gente, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho, se inscreva no canal, tchau tchau, até o próximo vídeo.